Você usa a linguagem neutra com seus amigos? Eu acho essa história de gêneros neutros especialmente idiota. Já parou pra pensar que pode ser importante pra ilis não demarcar gênero nas frases? Essa história de mudar palavras no Brasil, ela soa como uma grande palhaçada. Aliás, o que você acha desse debate? O governo de Rondônia sancionou uma lei que proíbe o uso da linguagem neutra nas instituições de ensino públicas e privadas do Estado. Você é a favor ou acha que ilus estão bagunçando muito a língua portuguesa? Vem aquela história de todes, amigues, ilis. Será que você tá mais alinhado com os conservadores e reacionários do que imaginava? Qual o teu nome, do seu namorado? Ele, dele, ela, dela, I, de, elu, delu. Se você presta atenção nos debates que estão acontecendo na sociedade e sobretudo na internet, já deve ter se deparado com os seguintes pronomes. Ile, dile, elo e delus. Todos eles fazem parte da linguagem neutra, que também é chamada de linguagem não binária. A linguagem neutra foi proposta pela comunidade LGBTQIA+, para reivindicar mais inclusão. Isso porque não são todas as pessoas que se reconhecem como o homem ou a mulher. É por isso que o objetivo da linguagem neutra é não demarcar gênero. Eu não tinha linguagem quando eu tinha 6, 7, 8 anos de idade. Mas agora, nesse momento, quando eu tô nos Estados Unidos, agora falando há 10 anos atrás, eu entendi isso. Eu tive linguagem. Então eu passo a me identificar como uma pessoa não binária. Falei agora, não tem português. Como é que eu vou me referir a mim mesmo na língua portuguesa? A gente criou o pronome Ile, dile, que é o manifesto Ile, que a maioria das pessoas conhece, que tá sendo bastante divulgado na internet nessa última década. Essa discussão já fez muitas pessoas repensarem as suas formas de se comunicar. E mais do que isso, fez algumas pessoas criarem o hábito de perguntar a outras como elas gostariam de ser chamadas. Mas também fez surgir todo tipo de preconceito. Tem gente perdendo a compostura só de letores. Eu acredito que é uma palhaçada tamanha e por isso que tem tanto analfabeto funcional no Brasil, porque ao invés de estudar e aprender, fica nessa palhaçada aí de pronome neutro, de linguagem neutra. Porque esse pessoal deveria, em vez de estar uma bobagem dessa, capindo, capinando, plantando batata. A recusa em adotar a linguagem neutra não é exclusiva das pessoas conservadoras. Tem gente que se diz mente aberta, mas vive torcendo o nariz pra essa pauta que é tão importante pra população LGBTQIA+. Mas por que essa proposta gera tanta polêmica? O ponto mais importante disso tudo é a relação entre língua, linguagem e poder, né? A língua é também um espaço de disputa. Disputa de ideias, disputa de um espaço na sociedade. E quando você, diante de alguém que faz uso de um recurso, você não o reconhece, você não tá deixando de reconhecer só aquele recurso. Você tá deixando de reconhecer aquele indivíduo também. É claro que não dá pra considerar ainda que toda a população conheça a linguagem neutra. A gente vive num país territorialmente grande, muito diverso e profundamente desigual. Mas quem já conhece e se recusa a adotar, precisa estar consciente de que está fazendo isso por uma decisão política. Isso porque colocar ou não, ou e, no final de uma palavra, diz muito menos sobre mudar um idioma e mais sobre o mundo que a gente quer viver. Eu senti que eu tinha que vir pra cá. Que eu podia ser uma pessoa não binária, criativa e livre. Finalmente pleno. Mas vamos supor que você não quer excluir ninguém. Pra você, falar todos no masculino já inclui todo mundo. Porque é assim que você aprendeu e usa até hoje. Será o que vem à sua cabeça quando alguém diz que os profissionais fizeram um bom trabalho? Ou quando citamos os grandes pensadores do mundo ocidental? E se eu falar sobre os vencedores do prêmio Nobel? Isso te lembra alguma mulher, ou uma pessoa trans, ou alguém não binário? Pois é. A construção do masculino como gênero neutro que ocorre na língua portuguesa tem tudo a ver com os valores atribuídos na sociedade para homens e mulheres. Quando a gente diz alguma coisa no masculino, geralmente o efeito de sentido, o significado que aquilo produz, é de apagamento do feminino. O surgimento dessa regra, e tem estudos da língua inglesa para isso, vem de gramáticos, extraindo o entendimento da importância da mulher na sociedade naquele período, lá nos 1500, 600 e 700, e trazendo esse entendimento do papel da mulher para a sociedade para uma regra gramatical. Isso está escrito em livros e que dizem assim, a mulher, como não é tão importante quanto o homem, então ela vai ter que seguir o homem. Então o homem é mais importante, então vai se falar do homem, vai se falar do masculino. Para muita gente, é a preservação da língua que justifica essa resistência ao gênero neutro. Esse conservadorismo com a língua é comum em muitas sociedades. Mas vem cá, você não acha curioso que boa parte desses guardiões da língua portuguesa só se manifestam quando a gente está discutindo gênero? Ou você já viu essas mesmas pessoas questionando com a mesma indignação o uso de palavras como delivery, feedback, skills, job, home office, deadline e tantas outras palavras em inglês que foram incorporadas ao nosso vocabulário. Sem necessidade, diga-se de passagem. E ainda tem o argumento comum de que não faz sentido ficar discutindo enquanto pessoas trans ainda sofrem tanta violência no Brasil. Faz sentido? Um debate não pode invalidar o outro. Quando eu falo disso, eu não estou ignorando que as travestis estão morrendo. Eu estou olhando também para isso. E essa invisibilização, ela tem um impacto muito forte na vida dessa comunidade de indivíduos que passa, inclusive, pela sua morte, como se ela não servisse para nada, como se esse indivíduo fosse menos indivíduo, como se essa pessoa fosse menos gente. É importante lembrar que essa discussão sobre a linguagem neutra não começou no Brasil e nem está só aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos, o pronome they, que significa eles e elas, sem marcar gênero específico, foi considerada a palavra do ano em 2019. Além disso, a linguagem neutra já aparece em várias séries e filmes ao redor do mundo. Essa discussão aparece no sueco, aparece no alemão, aparece no francês. Aí, pensando numa língua irmãzinha da gente aqui, tem o espanhol, que essa discussão está muito mais avançada do que no português. A substituição, por exemplo, pelo e no espanhol é muito mais aceita do que no português brasileiro. Bom, se você chegou até aqui, já deu para perceber que não marcar gênero nas frases é importante para muita gente do mundo todo. E se é importante para muita gente do mundo todo, não custa nada respeitar e tentar se adequar. Usar a linguagem neutra não quer dizer banir o feminino masculino do nosso vocabulário. Mas que tal começar a falar todas, todos e todes? E perguntar como as pessoas querem ser chamadas? O que precisa é, nesse momento de transição, de falta de conhecimento de muita gente, é talvez usar as duas linguagens. Porque uma leva em consideração pessoas não binárias, que é neutra, e a inclusiva leva muito em consideração as mulheres também. Então você, usando um mix das duas linguagens, a gente vai ter uma coisa não tão estranha. Você tem uma palavra ali, tipo todes, que funciona bem, ou amigues, juntes. Essas palavras, elas provocam o pensamento crítico. Mas você, talvez, escreveu um texto inteiro a linguagem neutra apenas, hoje ainda soa estranho. Justamente por não ser uma coisa consolidada, acho que não tem uma resposta única para isso, né? Um caminho seria procurar todos os lugares onde você faria a flexão de gênero no feminino e no masculino, e mudar. Mas você não vai fazer a flexão de palavras que você não faria a flexão no feminino, por exemplo, né? Que é uma coisa que às vezes acontece nos textos. Nós estamos aqui para ensinar esses meninos como se comunicar no século XXI. Vamos lá e cada vez dizer o pronúnio de gênero que preferimos. Eu vou começar. Eu sou cisgender, ele ou ele. Ela ou ela. Eles ou eles. Uma outra coisa. Você pode flexionar tudo com relação a pessoas, né? Então a flexão ficaria no feminino, mas o referente ali é pessoas, né? Um outro jeito é você tentar esconder, né? Não demarcar qual é o sujeito do que está acontecendo ali, né? Então ao invés de você dizer os estudantes, você pode dizer o corpo dissente, por exemplo. Está tudo bem errar quando se está afim de aprender. O que não podemos esquecer é que a gente interpreta o mundo através da língua. Ela que forma e informa quem somos. Então, antes de perguntar se precisamos ou não da linguagem neutra, devemos questionar porque ainda não estamos dispostos a viver em um mundo em que todas as pessoas e todas as identidades de gênero tenham voz. Se eu mudo o meu jeito de falar, eu mudo o meu jeito de pensar, consequentemente eu vou mudar o meu jeito de agir. Gostou desse vídeo? Então curte e compartilha com todos os seus amigos. E manda para aquelas pessoas que precisam aprender a respeitar todas as formas de existência. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.